Tá na Líder, tá legal Doravante, confiante Vamos todos os filhos dessa terra Peguei mais alto nossa bandeira E amando-a de coração Grita o nosso amor, gritos fortes E com braços fortes abraçar nossos irmãos Grita o nosso amor, gritos fortes E com braços fortes abraçar nossos irmãos Laje, laje, laje terra do meu coração Laje, laje, laje terra do meu coração São teus montes, tuas patas Prova de eterna grandeza Teus campos verdes Tuas lindas flores São dois amores que enriquecem tua beleza Laje, laje, laje terra do meu coração Laje, laje, laje terra do meu coração Laje, laje, laje terra do meu coração Obrigado.